E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro. A dica é sobre como você ligar e desligar a tela do seu celular com dois toques na tela. Esse recurso é nativo, só que você tem que ativar. Por que? Funciona assim, eu vou bloquear o meu celular e por padrão, se eu clico na tela, faço isso, nada acontece. Estou dando dois cliques na tela, não aparece nada, eu tenho que clicar aqui de novo, no botão Power. Aí se eu tenho um bloqueio de tela, eu coloco ele aqui, no meu caso eu tenho a impressão digital e tenho um outro bloqueio de tela padrão. Mas vocês viram que não acontece nada. O que você pode fazer? É vir aqui no item de configurações. Dentro de configurações você tem mais algumas opções aqui dentro e dentro dessas opções você vai vir aqui em tela de bloqueio. Dentro de tela de bloqueio está bem fácil, é essa opção aqui que você vai ativar. Toque duplo para ligar ou desligar a tela. Você pode usar o toque duplo para ligar, para desligar a tela quando o tema padrão ou gráfico estiverem aplicados. Você simplesmente liga a chavinha. Ah, ali já liguei a chavinha e olha qual a diferença agora. Vou deixar dessa forma. Não é nessa tela que você vai conseguir, é lá naquela tela que nós estávamos. Então, se eu bloqueio o meu celular, olha o que vai acontecer. Dois cliques na tela, já vem aqui. Dois cliques na tela eu desligo. Dois cliques na tela eu ligo. Vai mostrar as notificações que eu posso deixar configurado para mostrar as notificações aqui. Vejo uma mensagem que chegou, leio rapidamente. Desligo. Dois cliques. Coloca digital. Prontinho. Vou fazer de novo. Dois cliques. Aparece. Posso aqui rolar para cima e colocar aqui. Ou fazer dessa forma. Não preciso mais ficar apertando o botão liga e desliga. Então, é um recurso bem interessante, bem fácil de utilizar. Talvez você ainda não sabia que tinha aí no seu Xiaomi. Funciona para vários dos modelos do Xiaomi. Então, você tem aí essa opção, beleza? Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.